Vou mostrar um pouco do infantil pra vocês, olha só Esse casaquinho de marca Você vai pagar de R$159,49,90 Várias cores, é unissex, tá gente? Eu vendo tanto pra menina quanto pra menina Olha que graça, ó Tem uma variedade de cores aqui, né? Tem uma variedade de cores aqui, bem bacana Tem aqui, olha esse aqui de marca também, tá? De R$74,00 por R$24,90 Nasceu o bebê, ó o presente, ó Olha só, gente, maravilhoso Maravilhoso Muitas opções, tá gente, ó Já tá chegando o inverno Ó, marca também Esse aqui de R$119,90 por R$39,90 O nosso preço é muito bom, tá gente? O infantil arrasa Ó aqui, ó, marca também A blusinha, ó, de R$134,90 R$14,90 por R$34,90 Pra as meninas Vou mostrar aqui um pouco de conjuntinho, ó Camisetinho, ó, de personagem Chegou pra gente aqui, ó Preço De R$59,90, você vai pagar R$19,90 Na camisetinha infantil Tecido super confortável O conjuntinho, gente Menino, ó De R$89,90, só R$29,90 Tem diversos modelos, ó, lá Só R$29,90 Nesses conjuntinhos lindos É um R$10 É, tem toda a numeração, tá gente? Tem do outro Desde pequenininho até o grandão, ó Lindos, lindos, lindos Tá? Ok Personagem também tem, ó Vai encontrar personagem Toda a numeração, tá gente? Vale muito a pena Eu não falei o preço aqui Da camisetinha de personagem, ó lá De R$44,90 por R$14,90 Depois nós vamos falar das meninas agora